Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames mais uma vez, seja muito bem-vindo, uma boa tarde para vocês, bom dia também, boa noite, não sei, né, quando você vai ver esse vídeo, mas espero que você esteja bem onde quer que você esteja. Galera, hoje nós vamos falar de Assassin's Creed novamente e é dia de avaliação de enquete, é, mano, para quem não sabe, todas as segundas, quartas e sextas nós temos lá na aba comunidade ali, na página principal do canal, né, você entra na aba comunidade, nós temos enquetes para vocês poderem participar, dialogar, discutir, debater, né, sobre várias coisinhas dentro da franquia Assassin's Creed e tem sido muito legal. Eu agradeço de coração cada um de vocês que tem participado, né, a atividade tem sido além do esperado e eu agradeço demais por isso, está sendo muito legal ver tudo que vocês escrevem, tudo que vocês debatem, o porquê vocês escolheram opção X ou Y e se você está sabendo disso agora, né, já vai lá saindo desse vídeo, vai lá na aba comunidade, dá uma espiada que vai ser muito bom, beleza? Então vamos lá, vamos pegar aqui mais umas duas, três, né, enquetes para a gente poder dar uma olhadinha, tá? Deixa eu colocar aqui na nossa tela, vem para cá, aí, então vamos lá, tá aí, só para vocês saberem, pessoal, ó, quando vocês entram no canal, beleza? Deixa eu colocar aqui, ó, quando vocês entram no canal, vocês vão, né, estar nessa primeira tela aqui, certo? Aí você vem aqui, ó, aba comunidade, olha aí, beleza? Chegando aqui, você já vai ter as enquetes para você votar, tem bastante e tal, e está sendo muito legal a participação de vocês. Então hoje a gente vai começar aqui, ó, vamos entrar nessa daqui. Qual lançamento Assassin's Creed você, né, está mais ansioso para poder jogar, para poder testar? Meu, com 54% dos votos, Assassin's Creed Mirage venceu, e o segundo lugar vai para Assassin's Creed Codenome X, seguido de Red, e por último o Jade, que é o Mobile. Doze mil maninhos e maninhas votaram, muito obrigado por essa participação, significa muito, e é importante, obrigado de verdade, tá? Vamos dar uma olhada em alguns comentários aqui, ó, vamos lá. O Marlon, o pessoal vota no Mirage por ser o mais próximo, mas acho que de longe o Red é o que mais anima. Há anos que a comunidade pede um Assassin's Creed no Japão feudal, olha aí, faz sentido. Nós temos aqui o Josimar, tô curioso, deixa eu dar um coraçãozinho aqui, tô curioso de como será esse Assassin's Creed com uma pegada de terror. Tô vendo que, sem sombra de dúvidas, vai ser o meu Assassin's Creed preferido. Por favor, Ubi, não me decepcione. Por favor, Ubi, não nos decepcione. Vamos dar uma olhada aqui no Gabriel. Eu particularmente, deixa eu colocar aqui, ele colocou, beleza. Eu particularmente tô esperando muito o Red, sou fascinado pela temática do Japão feudal, tudo relacionado com Samurai e Ninja, eu amo tanto, que sou muito fã de Ghost of Tsushima. Tomara que esse jogo seja uma ótima mescla do stealth e de jogos antigos com um bom combate RPG, porque eu particularmente não sou muito fã dos combates do Assassin's Creed. Antigo, acho que ele quis dizer, só do Valhalla que me agradou mais, porém, ainda não é o que eu tava esperando. Tomara que o Red atenda as minhas expectativas. Vamos lá, Marcelo, cara, dá até medo, mas sei lá, a Ubi poderia tentar fazer um da atualidade, tipo, é, seria legal mesmo, cara, eu tô esperando também faz tempo, viu? Vamos dar uma olhada aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, ó o Thor aqui, vamos ver o que o Thor colocou, vamos colocar um coraçãozinho aqui. Pra mim, não tem como não estar mais empolgado pelo, é mais empolgado pelo X. Mirage, todo mundo já sabe o que vai ser, é o sistema de Valhalla com uma história e uma pegada mais clássica, ok, tô empolgado. Jade vai ser legal, ambientação legal, moldes de RPG ainda, só que, claro, é, mobile traz suas limitações. Red já é mais interessante, novo sistema, tudo novo, ambientação perdida há muito tempo, mas vai ser RPG e com possíveis mitologias, então já, é, isso já me faz frear um pouco. Agora, a ideia do X, trazer um possível parada, uma possível parada mais realista e mais aterrorizante, ambientar, uma ambientação sombria, talvez com um novo gameplay ou algo mais puxado pros clássicos, me deixa piradaço. Sei que tem as paradas de demônio e tal, só espero que não seja, é, ao pé da letra e mais como folclore, cultura e crenças. Eu acho que a minha opinião, galera, ela vai muito com a do Thor aqui, viu, eu, assim, particularmente, existem pontos e pontos, né, eu tô animado pelo Mirage por ser, sim, o mais próximo e por ser uma pegada mais clássica, eu tô morrendo de saudade de voltar a produzir conteúdo de Assassin's Creed com tesão, tá ligado, com prazer, né, nesses últimos Assassin's, embora a gente tenha, a gente teve, né, muitíssimo conteúdo e foi muito legal, é, eu não me senti jogando um Assassin's Creed, tá ligado, então, e isso é opinião, tá, galera, às vezes a gente coloca uma opinião aqui, a gente vai ser, acaba sendo apedrejado na internet aí com a galera que nem vem conversar conosco, né, dá a sua opinião e já sai falando merda, então, assim, a minha opinião, tá, é que Mirage, eu acho que ele vai trazer de volta aquilo que eu tenho saudade, porque com Odyssey e com Valhalla, eu adoro, os jogos são maravilhosos, mas eu não me senti dentro de um Assassin's, e eu acho que o Mirage, ele vai ser muito louco, tá ligado, nesse quesito, então, por estar com essa saudade de uma pegada mais clássica e tal, eu acho que eu vou amar muito esse game, mas o Red, o Red, pô, da hora pra caramba, tudo novo, vai ser a primeira vez que a gente vai ver tudo na engine nova da empresa, legal, Jade, Mobile, bacana, na primeira vez um Assassin's Massive Mobile, mas, ainda assim, eu acho que o Assassin's Creed Codenome X vai ser o mais brabo, mano, eu não sei, mano, essa temática aí, meio que a bruxa de Blair aí, se for real mesmo, que vai ser o lance da Inquisição, nossa, eu adoraria, e principalmente se colocassem uma protagonista feminina, cara, eu acho que tem tudo a ver com esse tema, né, da Inquisição e tal, eu acho que casaria muito, né, imagina uma moça que acaba achando, né, um artefato do Éden, e por conta disso ela acaba sendo taxada, né, como bruxa, só que ela consegue escapar, e aí tem toda a vingança dela contra as amigas que perderam a vida por conta daquela, aquele absurdo, né, que aconteceu naquela época, eu acho que casaria muito, cara, uma personagem feminina aqui, na minha opinião, seria essa a escolha perfeita, né, e, mas não sei, não sei como é que vai ser isso aí, mas eu acho que vai ser um lance mais sombrio mesmo, algo diferente que a gente ainda não viu dentro da franquia, e eu tô torcendo pra que, dos últimos quatro anunciados, né, eu tô torcendo pra que ele seja mesmo algo que venha surpreendendo, a gente não sabe nada sobre ele, e talvez seja esse o maior fator pelo qual a minha curiosidade fica apontando pra ele, tá ligado? Eu acho que vai ser um bom jogo. Dos demais, né, eu acho que sim, tem como eu falei, o hype tá da hora, pá, mas o X, eu acho que é a minha escolha aqui, né, nessa primeira vez, nessa, né, é aqui, meu coração fica aqui. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Olha aí, cara, o próximo é... Cara, isso aqui é legal. Na sua opinião, qual desses casca-grossa é o Templário mais icônico, e por que você acha isso? Bom, claramente aqui, de maneira esmagadora, vocês votaram, teve 10 mil votos, muito obrigado, né, por terem votado, e o Shea Cormac foi o vencedor. Convenhamos, o Shea é brabo demais, brabo demais. De todos os Templários, realmente, ele é um cara diferenciado, né, a gente já falou sobre ele aqui, a gente já teve diversos vídeos, né, focando no Shea, inclusive, se vocês não viram, deem uma espiada, a gente tem bastante coisa aqui, só você colocar aí, Shea e Cormac, Gamer Liu Games, e você vai achar os nossos conteúdos sobre ele, e estão bem legais, a gente fez com muito amor, muita paixão mesmo, e eu espero que vocês gostem. Então, sim, a maioria, né, curte o Shea. Haytan Kenway, 26%, foi o segundo lugar, e eu tenho certeza que quem votou nele foi porque... Foi porque leu isso aqui, certo? Olha aí. Vocês que votaram no Haytan, certamente vocês leram o romance Renegado, né, Assassin's Creed Renegado, que conta muito, com muitos detalhes, a história, a vida do Haytan Kenway, filho, né, do Edward Kenway, do Assassin's Creed 4. Esse personagem, ele tem uma das mais incríveis construções, né, dentro da franquia, eu acho maravilhoso, e eu ficaria, se eu tivesse que votar aqui, eu ficaria em dúvida aqui, entre o Shea e ele. Eu acho que seria exatamente o que deu aqui, saca? Shea seria o meu primeiro lugar, e em segundo, quase que raspando aí com o primeiro, seria, pra mim, o Haytan Kenway, sim. Quem não leu o livro Renegado, dá uma olhada, vale muito a pena. Calil, eu não sei onde comprar esses livros, tal, vai estar no link do comentário fixado aqui, eu vou deixar pra você ir lá e dar uma espiada. O César e Borja, ele é o típico vilão clássico, tá ligado? Aquele cara mimado, xarope, que fala muito, né, e no fim é um banana. Ele foi um excelente vilão em Assassin's Creed Brotherhood, na minha opinião, bem clássico mesmo. E por fim, o nosso Otsu, que é incrível, mas infelizmente poucas pessoas conhecem ele, porque o melhor do Otsuberg está em livros e está em HQs, principalmente. Vamos dar uma olhada nos comentários aqui. Miguel Haytan Porque ele é o único templário que eu consegui sentir raiva. Toda vez que ele e o Connor ficavam perto, era uma tensão tão grande que me deixava desconfortável, principalmente por ele ser o pai do nosso protagonista e filho de um dos personagens mais amados, icônicos e carismáticos da franquia, que é o Edward. O contraste e diferença de personalidades e de motivações entre o Edward, o avô, Haytan, pai e Connor, filho, E foram extremamente bem construídos, concordo. Um é totalmente diferente do outro e carrega seu próprio ideal e valores. Amo demais o arco dos Kenway. Eu também, inclusive, estamos fazendo um vídeo sobre os Kenway e espero que vocês possam gostar. Obrigado pelo comentário, mano. O PH Marcondes Mano, Cesar Borja era casca de ferida, poderoso e alucinado. E o Haytan não temia na base, nem diante do filho. Os únicos que botaram medo. Boa! Deixa eu ver aqui o Luiz. Fala, Luizeira. Haytan. Eu gostei da história dele como templário e da história de vida, né? Filho do Edward e pai do Connor. Consegui ver os dois lados da moeda. Ainda assim, o meu lado é dos assassinos do credo. Ezio quem o diga. Haytan é um personagem que eu tive raiva e amor ao mesmo tempo. De fato! Obrigado pelos comentários, pelos votos. Então, assim, a maioria aí ficou entre realmente Shea e Haytan. Mais uma vez, leiam o livro Renegado, que é muito bom. E um complemento gigantesco para o jogo, né? Para o jogo... Deixa eu ver aqui. Agora aqui. Para o jogo Assassin's Creed 3. O próximo, galera. A nossa próxima enquete é o seguinte. Imagine se deparar com quatro artefatos da primeira civilização. Você só pode levar um deles. Qual você levaria e por quê? Então, nós temos aqui 11 mil votos. Muitíssimo obrigado a você, que separou um tempinho aí para poder votar na nossa enquete. Obrigado de coração. De maneira aí quase que esmagadora também, o Cajado de Hermes Trismegisto foi a peça do Éden que a galera mais quis. Vocês querem ser imortal, né? Seus safados. Depois, nós tivemos aí quase que empatado a Maçã do Éden e a Espada do Éden. E por fim, o Sudário do Éden. Vamos dar uma olhada aqui em alguns comentários. O comentário do Darkinho aqui, ó. Além do Cajado do Hermes te deixar imortal, ele ainda consegue se transformar em uma Maçã do Éden para tu colocar no bolso. Então, o Cajado. Aqui, Diego. O Cajado do Hermes Trismegisto. Só para ter um gostinho de viver para sempre, para ver a civilização evoluir e todo o resto. Nós temos aqui o Assassin's Focus. O Sudário. Não apenas para curar a mim, mas quem necessitasse. Olha aí. Olha aí. Um comentário e um pensamento muito nobre, né? Lucas. Cara, o Cajado seria a escolha óbvia, mas tem alguns malefícios que, se eu não me engano, envolvem um pouco da insanidade para pessoas normais, como foi o exemplo da Layla. Embora pode ser do efeito de sangramento e tal. A Maçã tem várias que podem variar. Da Super OP que o Ezio usa, né? A uma simples chave de porta. E, realmente, né? O Sudário. Eu não gostaria de correr o risco de ser possuído por um ISO. Faz sentido. E, por fim, a Espada, que foi a minha escolha. Pois, quando carregada, ela é forte pra caramba. E, quando não, ela ainda é muito estilosa. Boa. Vamos ver aqui. Tá. Cadê, cadê, cadê? Ó, outro, ó. O Eliel. Sudário para curar as pessoas. Tem bastante galera aqui pensando também nas outras pessoas. Isso é muito legal, cara. Ó, ó, ó. Ó o Marlon aqui. O Sudário ou o Cajado, obviamente. Eu quero ser imortal. Mano, eu fico, assim, bem em dúvida também, sabe? Eu, aquela coisa. Maçã do Éden. Maçã do Éden é muito aberto, né? A gente não sabe, ao certo, o que... Sei lá, mano. Maçã do Éden é muito aberto. Porque, como comentado aqui, elas podem ser armas. Elas podem manipular a mente. Elas podem ser só uma chavezinha pra ativar algum dispositivo. E, se você não chegar a ser esse dispositivo, vai ser só um segura-papel, tá ligado? Um segura-porta. Então, não sei. O Sudário do Éden tem o lance do, né, que, sim, você pode ser tomado por um iso e tal. Existe a questão de que você pode se curar e curar outras pessoas. Isso é muito legal. O Cajado, mano, te deixaria imortal, né? Você ficaria dependente, né? Dessa peça pro resto da sua vida. De certa forma, existe também uma entidade ali a conversar com você. E a espada, né? Por ser estilosa, por ser forte, né? Mas é isso. É algo pra combate. Cara, eu não sei. Eu fico entre o Sudário e o Cajado. Mano, é legal ser imortal? É legal ser imortal pra caramba, mano. Mas imagina você ver todo mundo morrendo e você ficando. Cara, deve ser muito bizarro. E aí você vê mais pessoas nascendo, mais pessoas morrendo. Mais pessoas nascendo, mais pessoas morrendo. Mais pessoas nascendo, mais pessoas morrendo. Num ciclo sem fim, onde você praticamente vai ser... Ah, sei lá, cara. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu acho que é o mais tentador. Porque realmente, por mais que a morte seja algo natural. E todo mundo sabe que uma hora vai morrer. É algo a se temer, né? É complicado, né? Ninguém quer morrer. Todo mundo quer viver o máximo pra aproveitar o máximo. E estando bem, né? De saúde e tal. Imagina você viver como a Cassandra viveu. No auge da sua forma física, né? Pô, seria do caramba, né? Então eu acho que eu ficaria aí. Não sei. O Sudário do Éden é aquela questão que comentaram. Pô, imagina você ter um artefato que pode curar todas as pessoas de qualquer que seja o problema, tá ligado? Isso é tentador demais também. Cara, pela primeira vez assim eu fico em uma dúvida tremenda. O cajado e favoreço só a mim? Por toda a eternidade? Ou o Sudário, que não me deixa imortal, mas o tempo que eu viver eu vou poder viver bem, saudável e ajudando as outras pessoas também? Não sei. Não sei. Não sei. Eu não sei a resposta pra isso. Eu realmente não sei a resposta pra isso, cara. Tô... Tô num embate aqui. Mas essas foram as enquetes de hoje. Eu agradeço vocês mais uma vez por terem ficado comigo, né? Termino agradecendo também por terem participado dessas enquetes, tá? Ainda essa semana vai ter uma outra avaliação de enquete. Essa daqui, na verdade, era da semana passada. Acabou não dando tempo de fazer. A gente tá soltando agora. Mas participem. Continuem participando. É muito legal a interação, a opinião de vocês. Embora eu não consiga comentar todo mundo, eu leio tudo. Todos, todos, todos. E tem um mais interessante que o outro aqui. Obrigado por isso, tá, pessoal? Beijão no seu coração. Sucesso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.